Eita pior! Gostava de ter também um bocado de arroz, de tomate, se faz sabor. Também eu, é verdade. Também vai servir. Vai servir a quem, João? A mim também. Galego! Eita pior! Vai servir a luta mais um homem. Que luta a luta. Você vai encercar! Você vai embora. E isso, isso, não vou ajudar. Não vou ajudar. O que é que aconteceu? Bernardo André conta o que é que aconteceu O que é que aconteceu? Muito bom